O que é a Igreja Católica? No Evangelho nós temos três valores principais, nós temos o valor da obediência, temos o valor da castidade e temos o valor da pobreza. E quando nós falamos em pobreza, muitas pessoas não entendem o que significa e acabam confundindo pobreza com situação de miséria ou confundindo a pobreza com inimizade aos ricos ou à riqueza. Quando nós olhamos o Evangelho, nós entendemos que Deus é a fonte de todo bem. Inclusive Deus é a fonte das coisas que nós possuímos na nossa vida. Se nós temos a condição de possuir algo, se nós temos a condição de na nossa vida trabalhar e construir algum tipo de patrimônio, estes são os bens permitidos pelo Senhor. Portanto, meus irmãos, possuir bens não é um pecado ou não é algo recriminado no Evangelho. O perigo está quando nós nos deixamos guiar ou quando o brilho dos bens, o brilho do dinheiro, ofusca a nossa consciência. Jesus fala de um obscurecimento, como se o brilho dos bens ou o brilho do dinheiro cegasse a nossa compreensão. Quando nós entendemos São José como um homem pobre, significa isso. Que São José reconhecia os verdadeiros bens, porque ele conhecia o verdadeiro bem que é estar na presença de Deus. A pobreza evangélica foi vivida por São José, enquanto ele se deixava guiar pelo verdadeiro bem ou na busca dos verdadeiros bens. Nós precisamos entender isso porque existe um contraponto muito claro entre a vida de Jesus e a vida que acontecia na corte de Herodes. Inclusive, há um relato onde Herodes deu um grande banquete, onde matou João Batista. Aí nós entendemos como era diferente esta vida da riqueza supérflua, do luxo, essa vida naquilo que é obscurecido por este mundo. E José que sabia amar os verdadeiros bens, ou seja, José que vivia a pobreza evangélica, que em nada significa miséria, mas que significa saber usar os bens, não acumulá-los e ter na sua vida espaço para os bens de verdade. Assim nós pedimos juntos que São José nos ensine a viver na pobreza evangélica. São José, rogai por todos nós. Amém. Amém.